As pinturas parecem que estão vivas. Esse efeito de aproximação, como se as imagens estivessem saindo das telas, é resultado de uma nova técnica usada pelo artista Binho do Xinka, que está em sua décima exposição. Ele resolveu pintar suas obras em acrílico, causando um grande impacto em quem chegava para apreciar os trabalhos. Bem diferente, agora que eu cheguei e estava dando uma observada, é bem assim, surreal. É uma coisa, não tem muito formato, mas bem bonito mesmo, bem interessante, gostei. Cada obra tem um significado, seja uma crítica ou um alerta. As imagens revelam mulheres seminuas, isso porque o tema desta exposição é nu acrílico, com duplo sentido, com o objetivo de representar o corpo e a vida. Pensei em inovar no material, no suporte. Já vinha usando há bastante tempo tela, papel e outros materiais, e eu quis realmente inovar no suporte. Como eu tinha umas forras de acrílico na ateliê, eu comecei a fazer uns estudos menores primeiro, para analisar qual era a melhor tinta, a melhor maneira de fixação. Depois de feito isso, eu resolvi partir para o abraço e fazer a produção. A exposição está no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, aberta à visitação até o dia 5 de agosto, das 9 da manhã, às 8 da noite. Está aí uma ótima opção de lazer para quem está de férias e quer fazer algo diferente.